Fui criado na campanha e rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu ia revenar no domingo, pelo galvão Perto de um fogo de chão, os cabelos em fumaça Quando rompe a estrelada, a quenta chaleira já quase no clareir Eu piso de arreio, rancho de treinaria Enquanto uma saracura, a quenta me coberá Escuta o rio do soro, e lá no fim que te rei Já o pote do rio, na boca da noite Me parecia um surrinho, e já perto de casa Pra chegar, pra melhorar E tornando malandrado na beira de um corredor Por um lado de um socador, e a mão por um lado negado O meu irmão mudou o estado, e se cunha que eu terá E uma perdiz de sabiá, como ele está em da palada Quando rompe a estrelada, a quenta chaleira já quase no clareir Eu piso de arreio, rancho de treinaria Enquanto uma saracura, a quenta me coberá Escuta o rio do soro, e lá no fim que te rei Já o pote do rio, na boca da noite Me parece um surrinho, e já perto de casa Pra chegar, pra melhorar Numa cama de peleiro, me acordo de marulhada Escuto uma mão pelada Lá quando não banha dava Eu me enche o pindagual, com um brando sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estrelada, a quenta chaleira já quase no clareiro dia Eu piso de arreio, relinchar a estrelaria Enquanto uma saracura vai cantar me liberar Eu escuto o grito do soro, e lá no fim que te rei Já o pote do rio, na boca da noite Me parece um surrinho, e já perto de casa Pra chegar, pra melhorar Uma trincheira, um gato, grita o sabiá na terra E na galera da sangra, a terra, a vaca e o bezerro E o barulho doce e o cero E o tempo foi a guerra Quando rompe a estrelada, a quenta chaleira já quase no clareiro dia Eu piso de arreio, relinchar a estrelaria Enquanto uma saracura vai cantar me liberar Eu escuto o grito do soro, e lá no fim que te rei Já o pote do rio, na boca da noite Me aparece um surrinho, e já perto de casa Pra chegar, pra melhorar Pra chegar, pra melhorar Pra chegar, pra melhorar E já o pote do soro, e lá no fim que te rei